Guarde os teus pés quando entrais na casa do Senhor. Bom dia, galera, povo abençoado, lavado e remido, preparado e ungido e prontos para morar nos céus. Louvemos a Deus, porque Ele é bom, e a tua graça infinita, a tua misericórdia dura para sempre. Mais um dia de conquista e vitória, o Senhor está nos proporcionando. Ele nos escolheu para que, esta madrugada, fôssemos abençoados. E nós estamos aqui, louvando e exaltando o nome do nosso poderoso e Criador. Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus, que foi morto na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Que comprou-nos das garras de Satanás, porque altrora éramos escravizados pelo poder das trevas. Mas hoje o Senhor nos libertou e estamos aqui. Agradecido por mais esse dia de vida, agradecido por esse momento, por essa oportunidade tão maravilhosa. Muitos, muitos gostariam de estar aqui, mas o Senhor concedeu a mim e a você que está chegando aí do outro lado para orar comigo. E Deus vai nos abençoar. Bom dia, Lourdes Cardoso, glória a Deus, quem mais que já chegou aí para orar comigo. Eu louvo a Deus pela graça infinita dele nos conceder este privilégio, porque o Senhor nos ama. Grande foi o amor de Deus para conosco, de enviar o seu único filho para morrer nos nossos lugares, para perdoar os nossos pecados. Bom dia, José Vilma, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu louvo a Deus por estar aqui mais uma vez, com essa galera linda, abençoada, esse povo que vem com fé buscar a Deus, buscar a presença do Senhor. Sabe de uma coisa, amados? O que seríamos nós sem a oração? Pergunta a você, como sobreviveríamos sem buscarmos o poder de Deus e a face do Senhor? Que só podemos e conseguimos através das orações. Por isso, Ele nos concede esses privilégios, essas oportunidades, esses grupos que se levantam com coragem, para enfrentar o inimigo, para derrubar o império de Satanás. E só através de oração nós conseguimos isso. Nós somos protegidos pelo sangue de Jesus, porque nós clamamos, porque nós buscamos, porque nós invocamos o Senhor enquanto nós podemos achar. Nós somos escolhidos de Deus para estar aqui, para fazer a obra, para vencer os obstáculos. Só nós que conseguimos, através da oração, que o Senhor nos dá o poder para destronizar Satanás, para que o império dele seja destruído e vencido, porque o Senhor nos dá a força que precisamos. Ele peleja por nós e nós estamos aqui agradecendo a Ele por mais esse dia de vida, por mais esse momento tão maravilhoso que o Senhor está nos concedendo. Toda honra, glória, louvor e adoração seja dada ao nosso eterno e poderoso Deus. Eu creio que Deus está no controle das nossas vidas e hoje o dia vai ser especial, porque o Senhor vai nos abençoar. Começamos a semana ontem, mas hoje já é um segundo dia e Deus já está no controle de nossas vidas para que a nossa semana seja abençoada. Não esquecendo de orar para a nossa irmãozinha Carol, que está meio dodóizinha, mas o Senhor já entrou na causa, ela já vai estar, já está curada em nome de Jesus e nós vamos estar aqui orando por ela. Bom dia, Carol, que acaba de conectar. Minha linda, vovô te ama. Você é uma pedra preciosa para o Senhor nosso Deus e para nós também. Quem chegou ali? A Bianca Nascimento. Oi, Bianquinha lindona do vovô. Bom dia, que bom que você está aí. Carol, manda um bom dia para a Bianca. A Bianca é a netinha linda da nossa irmã José Vilma. Oi, Bianca, seja bem-vinda, minha linda. Vovô te ama, tá bom? Glória a Deus. Eu vou tomar a Bianca da José Vilma. Ela vai ser minha neta a partir de agora. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom estar aqui, né? E saber que as crianças, a cada dia que passam, vai aumentando, vai aderindo, vai aprendendo. O que a palavra de Deus diz? Ensine o menino no caminho que ele deva andar, para quando ele crescer, não se desviará dele. Os meus filhos foram todos ensinados desde criancinha. Eu já dei o testemunho aqui, né? Que o saudoso pastor Anderson pregava com cinco anos de idade para a multidão de pessoas. A Gislaine cantava, a Jana e a Márcia cantavam. E eles cresceram nesse ambiente, servindo a Deus e adorando ao Senhor. Graças a Deus, nenhum se perderam. Todos estavam na casa do Senhor, né? O Senhor recolheu o Anderson e a Jana e a Márcia. A Gislaine está aqui adorando a Deus. Porque foram ensinados desde pequeno, cresceram dentro do Evangelho. E Deus abençoa a vida deles e eu fico honrado de saber que eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom estar aqui junto com essas crianças, com essas irmãs, com esses irmãos, para nós orarmos todos os dias. É um alimento, é como se nós estivéssemos parados num poço de combustível para encher o tanque do carro, para continuar a viagem. Se nós não abastecermos o nosso carro, a nossa viagem vai ser interrompida, nós vamos parar no acostamento, nós não vamos ter como chegar ao destino que o nosso coração está proposto. Eu vi passando ali a Marineide. Bom dia, Marineide. Cadê a Emanuela? Está por aí? A Manu. Cadê a Manuzinha? Glória a Deus. Que Deus abençoe, né? Essas pessoas lindas. Olha que coisa linda. A Bianca convidando o papai para entrar na live. Que maravilha, né, Bianquinha? Dê o testemunho aí de bênção para o seu papai, para que ele fique firme na casa do Senhor. Diga a ele que você quer morar com ele nos céus e se ele não ficar firme, ele corre um risco de acontecer o arrebatamento e ele não subir. Então, diga para o papai, papai, fique firme com Cristo. Vamos adorar a Deus porque o Senhor precisa de nós. Glória a Deus. Bom, deixa eu ler aqui o nome das pessoas que nos pediram oração e o nome continua aqui no caderno para nós estarmos orando. Foi uma renovação. Se o seu nome saiu do caderno, você pode pedir para colocar de novo. Você tem todo o direito. E nós vamos colocar o seu nome aqui novamente. E você vai ser abençoado. Amém? A Marinei disse que hoje a Manuela não está lá, não. Ei, Manuela. Preciso fazer um face para a Manuela para ela entrar na live também, né? Glória a Deus. Vamos lá. Vamos orar para Brunielli, para Vitória, para Gabriele, para o Leonardo, para o Igor, para a Emily. Vamos orar para o Maurício e para a Sueli. São os parentes, né? Filhos e netos da nossa irmã Cris Mendes. Glória a Deus. Olha a Joélia que está ali. Bom dia, Joélia. Minha linda. Você viu aí sua sobrinha aí conectada, a Bianquinha? Que linda. Glória a Deus. Bom, nós vamos orar para Dagmar e para o Davi Emanuel e para o Pastor Douglas, lá da cidade de Três Lagoas, Mato Grosso. Vamos orar para o Jesus Rodrigo dos Santos, é o irmão da nossa irmã Lourdes Cardoso. Eu não estou vendo a Lourdes por aqui hoje. Vamos orar para o José, é o irmão da nossa igreja, sofreu três AVCs. Só Deus para ter misericórdia de nós, né, amados? Está bem, graças a Deus, recuperando. E vamos orar para a sua esposa, a Rosimeire, né? Hoje, infelizmente, a Rosi não pôde ir na igreja porque teve que ficar com ele na casa. Mas Deus está no controle e ele está bem abençoado. Glória a Deus. Bom dia, Marcos Andrade. A nossa irmã Joely está agradecendo as orações que nós oramos pela nossa irmã Jaci e ela está bem e já recuperando, né? Glória a Deus. Para quem estava mal no hospital, já está bem. É um sucesso e a nossa oração sendo respondida. Obrigado, Joely. Que Deus lhe abençoe você, a tua casa e toda a galera aí da Bahia. Vamos orar, então, para a Daiane, para a Zefinha, para a Yasmin, para a Ducarmo, para o Antônio, para a Aparecida. São lá da cidade bonita de Santa Fé, lá em Paraíba. Glória a Deus. Vamos orar para o Prácido, meu capitão. Bom dia, Prácido, em outubro agora. Outubro? Outubro ou novembro vai fazer 90 anos de idade. Eita, Prácido. Me convida para o churrasco e para o bolo aí, tá bom? Vamos orar para a sua esposa, para a Cláudia. E vamos orar para o Joaquim. O Joaquim Ursino está precisando da benção de Deus, né? Enfrentando um CA, mas Deus está no controle e ele vai ser recuperado em nome de Jesus. E vamos orar para a sua esposa, a Dália. São os meus cunhados. Vamos orar para o pastor Jaime e para a Mara. Glória a Deus. Cadê o pastor Jaime? Parece que eu não vi ele por aqui hoje. Vamos orar para o Paulo e para a Isabele, para a Vanessa. Essas pessoas, Isabele e Vanessa, a nossa irmã José Vilma que pediu oração. E nós estamos orando e Deus vai abençoar. Vamos orar para o pastor Julindo e para a Maria Raimunda. Eita, glória! Louvado seja o nome do Senhor. São lá da Bahia. Ele mora na cidade de Camacã? Ou é a Joélia que mora em Camacã? Quem está pedindo para orar para o pai dela e para a mãe dela? É a Bianquinha? Aqui não dá para me ver, gente. Eu só estou vendo a mensagem. Mas se... A Bianquinha disse que é para nós orar para a vovó dela que não está bem. Ô, José Vilma, tu está doente, hein? Ah, não. Jesus já curou, Bianca. Fica tranquila que Jesus já fez aí o milagre. E toda a sua família já está abençoada, tá bom? Eu vou ler um versículo na palavra do Senhor, queridos. Vocês prestem bastante atenção, porque esse versículo, nós como cristãos devemos fazer o uso dele todos os dias. Porque ele é forte, poderoso. E nós precisamos dessa bênção nas nossas vidas. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. No livro de Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso com entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha o que ele escreve. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É, se você for analisar bem, muitas pessoas que dizem ser cristão, não está mais apresentando os corpos em sacrifício vivo ao Senhor, né? Hoje nós vemos tantas coisas contrárias à palavra de Deus, o modo de vestir. Tem pessoas que saem na rua que você olha e não sabe se é cristão, se não é, o que é, o que é esse trem, o que é esse bicho. Porque o pudor, às vezes, está sendo deixado de lado, mas Deus, ele tem revelado para nós, para aqueles que servem a Deus com fidelidade, a sua palavra. E diz assim, oro, rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Como você vai apresentar o seu corpo em sacrifício vivo para Jesus, para Deus? De qualquer maneira, com qualquer vestimenta, de qualquer forma. Então, nós precisamos adequar a palavra de Deus. E o mundo está entrando na igreja. A igreja, ao invés de ir lá no mundo, não é o mundo que está vindo na igreja. E, às vezes, o pastor, por querer muitas pessoas, muitos membros, por querer status, acabam aceitando e permitem que as pessoas se apresentem de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer condições. Mas o Senhor, ele quer que nós nos apresentemos os nossos corpos em sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. Que o Senhor nos abençoe, queridos, e dê-nos entendimento. Deixa eu ver aqui o que é que a Joia lhe diz. Pastor Joaquim, eu moro em Itacaré, na Bahia. Porém, sou natural de Camacã, onde meu pai mora, e estou aqui na casa dele. Ô, minha querida, dá um abração nele por mim. Fala que ele é muito especial para Deus e para nós. Que mesmo sem conhecer ele pessoalmente, eu tenho um carinho, um apreço muito grande por ele. Pelo fato de eu conhecer vocês, essas meninas lindas, maravilhosas, abençoadas, que têm o temor de Deus no coração. E a gente vê que é uma família do bem. Toda família, as filhas da José Vilma, a sua filha, que eu conheço, o pessoal, o filho da José Vilma, os netos, as netinhas. São tão especial, que eu me sinto assim como se fosse da minha família. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo pastor de Olindo. E como você está aí na casa dele, dê um abraço nele por mim. Diga que eu mandei para ele a paz. Que eu mandei beijo no coração dele, da Raimunda. Que Deus abençoe aí toda essa galera. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. E a nossa irmã Joélia está mandando saudação para a irmã Lia. E a irmã Lia está conectada, certamente está vendo lá no celular. A mensagem da nossa irmã. Bom, pessoal, acredito que eu já falei de todos aqui. E nós vamos orar. Deixa eu conferir aqui direitinho. A Luiz Cardoso, bom dia. A Joé, a José Vilma, a Gislaine, a Caroline, a Bianca, a Marineide. Está faltando gente pra caramba, hein? O Marcos Andrade. Cadê a menina, Marcos? A esposa? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Joélia, pelo carinho. Glória a Deus. Como a José Vilma está mais perto aqui, eu brigo mais com a José Vilma, né? Eita, José Vilma. Tu ainda vai ter que me aturar muitos anos. Que eu não vou morrer tão logo, não. Eu sou que nem... Que nem Abraão. Vou viver uns 500 anos aí. Glória a Deus. A Bianquinha diz que ela crê em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Vamos buscar a presença do Senhor. Eu estou sentindo a falta da Ivanilde, da nossa irmã, da nossa irmãzinha Eloísa. Mas nós vamos orar e Deus vai fazer um grande milagre em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, soberano e eterno Deus. Pai de graça, poder, de misericórdia, de amor e bondade. Mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. E como é bom estar aqui. Como é bom sentir a Tua presença. Como é bom sentir o calor do Teu Espírito. Como é bom saber que Jesus está bem do nosso ladinho aqui. E como é bom saber que Ele está sentado à direita do Teu trono intercedendo por nós. Como nós somos especiais, Senhor. Ainda sem merecedor. Ainda sem ter a capacidade e a honra de estar na Tua presença. Mas o Senhor nos concede esse privilégio. O Senhor é bom. O Senhor nos escolhe. O Senhor é tão maravilhoso. O Senhor é aquele que reina e vive para sempre em nossas vidas. Eu te peço, meu Deus, nessa madrugada. Que o Senhor nos guarde e nos proteja. Nós somos carentes. Nós precisamos da Tua ajuda. O que seria de nós sem a Tua presença. Sem o Senhor na nossa vida. Sem o Senhor estar nos abençoando. Sem nós estarmos, Senhor, aqui falando contigo. Abastecendo o nosso veículo para continuar a nossa jornada. A Tua palavra diz que o nosso descanso não é aqui. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que estar caminhando em direção a Sião. Nós temos que estar lutando, batalhando. Enfrentando as barreiras, os obstáculos, os inimigos. O inimigo não quer que nós cheguemos aí. O inimigo não quer que nós vamos para aí. Mas o Senhor quer. E o Senhor tem o prazer de nos proteger e nos abençoar. Quando o inimigo atira as frestas e lança os dardos, o Teu escudo nos protege. Quando o Senhor manifesta o Teu poder sobre nós, o inimigo sai na disparada. E nós estamos aqui para Te louvar, para Te bendizer. Senhor, abra a mente dessas pessoas para que eles entendam que só o Senhor Jesus pode salvar. Pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Que o Senhor é o Cordeiro que morreu na cruz do Calvário para nos dar vida eterna. Abra o entendimento das pessoas, Senhor. Quantas pessoas ainda estão presas em religiões, em imagem de escultura, presas em santos, em ídolos. Que não tem poder, que não tem voz, que não pode agir, que não tem ouvido, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem olho, mas não enxerga, tem mãos, mas não apalpa. Como dizem o Salmo 115, meu Deus. E quantas pessoas estão prostradas diante desses objetos, dessas imagens feitas por mão de homem, imagens de gesso, imagens de bronze, de ferro, de barro. Que não tem poder algum, Senhor, de abençoar. Que o Senhor tenha misericórdia. Senhor, eu intercedo nesse momento em favor de toda essa galera que está orando comigo. Em favor da Lourdes Cardoso, com o Júlio, a Michele, com o Alex, com a Sueli, com a Nádia e com as crianças. Eu intercedo em favor da José Vilma, com o Edivaldo, com as suas filhas, o filho, com a Anória e os gêmeos, com os netos. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a Sara, a Bianca, a Beatriz, a Isis, a Yasmin, o Rian, o Raniel e o Pedro, meu Deus. Que o Senhor abençoe, meu Pai, toda a família da nossa irmã José Vilma. Em nome de Jesus, abençoe a Gislaine, o Roberto, a Caroline, cure a Caroline, Senhor. Esse tempo muda e as pessoas sentem dificuldade de respiração, sentem inflamação de garganta. E nesse momento, Senhor, eu quero repreender toda a enfermidade. Que a Tua filhinha seja curada em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a Rebeca. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a nossa irmãzinha Bianca, que está orando comigo agora. Cubra ela com Teu sangue, proteja ela de todo o mal, Senhor. Que ela cresça, bonita, linda como ela é, Te adorando e Te louvando com as Suas irmãs, com as Suas priminhas. Em nome de Jesus, com os Seus primos. Pai, derrama da Tua unção. Abençoa a Mari Meide, abençoa o Carlos, abençoa o Eduardo, abençoa o Antônio Carlos, meu Deus. Abençoa a Júlia, abençoa a Dayane, abençoa a Manu, o Miguel, o Eduardo. Cubra todas essas pessoas com a Tua graça e com o Teu sangue. Que o Senhor abençoe nesse instante, meu Deus. A nossa irmã Joélia, abençoa o seu esposo Edivaldo, abençoa, meu Deus, os filhos. Abençoa o Samuel Aveida, abençoa a Jéssica, abençoa o Oliver, abençoa também, meu Deus. A Helena, abençoa o Robson, abençoa toda a família, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoa o pastor de Olindo, a Maria Raimunda. Visita, meu Deus, essa família. Guarda e proteja e dê a bênção, meu Pai. Abençoa o Marcos, a Ivanilde, a Mariana, a Heloísa. Estenda Tuas mãos potentes e abençoadoras. Que o Senhor continue abençoando a nossa irmã Jaci. Estenda Tuas mãos sobre ela e confirma a bênção por completo, meu Deus. Estenda Tuas mãos poderosas para abençoar também, meu Deus. O nosso irmão Tiva, o meu cunhado Francisco. Lá do Crapo, lá do Ceará, que está conectado, adorando conosco. Que o Senhor abençoe a sua esposa. Que o Senhor abençoe as suas filhas. Que o Senhor abençoe os seus netos. Eu aproveito para interceder em favor da Urita, do Careca, do Pito, do Daniel. Eu aproveito para orar em favor do Ivinho. Que o Senhor abençoe a Marô, o Roberto. Abençoe o Beto, abençoe o Beto, abençoe os filhos do Beto, as filhas, os netos. Abençoe a Simone, a Maria Beatriz. Abençoe a Janaína. Abençoe o seu esposo. Que o Senhor abençoe, Senhor, a toda a família, os meus parentes. Abençoe o Marconi, a esposa, o filho. Cubra, Senhor, com a Tua graça essa família também. Abençoe o meu amigo Frávio, a Denise. Abençoe, abençoe o Fravinho, abençoe a Raíssa, abençoe o Gustavo. Abençoe, meu Deus, toda a família, meu Pai. Em nome de Jesus. Pai querido, que o Senhor derrama a Tua unção poderosa sobre cada pessoa que está orando comigo. A Débora Rana, Senhor. Abençoe o Edivaldo, abençoe este lar. Que eles sejam, meu Deus, protegidos, abençoados e guardados pelo poder do sangue de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento. Que o Senhor vá liberando aí o poder da cura. Tem muitas pessoas precisando, Senhor. Que o Senhor possa estar repreendendo, desde o alto da cabeça, as plantas, dos pés. Todo tipo de enfermidade que vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Enfermidade espiritual, que esses demônios saiam, em nome de Jesus. Enfermidade material, que saia também, em nome de Jesus. Enfermidade, que está no couro cabeludo, no cabelo, nos olhos, na vista, nos ouvidos, nas narinas, na boca, nos dentes, nos lábios, na língua. Na garganta. Enfermação que está na garganta, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Enfermação que está no esôfago. Enfermação que está nos pulmões. Enfermação que está nos rins. Que está no fígado. Que está no coração. Que está no pâncreas. Enfermação que está na vesícula. Enfermação que está no intestino. No estômago. Que está nos ossos. No nervo ciático, na coluna. Enfermação que está na pele, na carne, nos nervos. Enfermação que está na pele, nos ossos, nas mãos, nas unhas. Nos braços, nas pernas, no joelho. Enfermação que está nos pés. Nas articulações. Enfermação que esteja onde estiver no corpo. Vai sair, em nome de Jesus. Qualquer tipo de vírus, enfermidade. Vai cair por terra, em nome de Jesus. Que esta pessoa esteja curada nesse instante. E acredite no poder de Deus e da oração. Que o Senhor vai dar a vitória. Em nome de Jesus. Pai querido. Que o Senhor expulsa agora todo o inimigo que coloca divisão nos lares, na família. Que tenta destruir lares e casamentos, Senhor. Aquele inimigo que coloca intriga entre os pais e filhos. Entre os irmãos. Entre os cunhados. Entre os primos. Entre os avós e netos. Que caia por terra agora toda a força do inferno. Que toda obra maligna seja desceita e destruída. Que o poder de Deus caia sobre nós, nesse momento. Que a corrente do diabo seja arrebentada, estraçalhada. Que ele não tenha poder e força sobre nós. Porque o teu sangue nos protege. Os teus anjos acampam ao nosso redor para nos dar a graça. E nós acreditamos. Que o Senhor repreenda a enfermidade do câncer. Esse vírus do câncer. Que caia por terra em nome de Jesus e seja destruído. Vírus da Covid, da gripe. Que caia por terra agora. A sarna, a coceira que sai agora em nome de Jesus. Eu profetizo a cura. A vitória para teus filhos e para a tua igreja. Em nome de Jesus. Que o Senhor converta os corações. Que essas pessoas entendam. Que só Deus e Jesus e o Espírito Santo são real e verdadeiro. Que as outras coisas não têm poder para salvar e muito menos para fazer milagres. Que o Senhor nos dê a graça, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê um dia de paz. Um dia de sonhos realizados. Um dia de conquista. Um dia de vitória. Um dia de bênção. Um dia de salvação. Um dia de milagres. Que a vida financeira dos teus filhos e a minha seja abençoada, Senhor. Multiplicado agora o alimento no nosso celeiro. Que nunca falte-nos o pão. Mas que nós tenhamos forças e bênçãos para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Eu creio na tua graça divina. Eu creio no teu poder. Eu creio na tua unção. Eu creio que o Senhor é poderoso. E que o Senhor vai nos abençoar. Agora e sempre. Para a glória do teu nome. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Unja esse copo com água. Essa peça de roupa. Essa fotografia. Esses documentos. Essas chaves. Que o Senhor coloque a tua graça sobre nós. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor esteja abençoando. Visitando a Isabela. Manifestando o teu poder. Sobre a vida dela. Em nome de Jesus. E todos quantos. Está com o nome escrito no caderno. Sejam visitados agora. Que o teu nome seja glorificado através de nós. Agora e sempre, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Mais uma vitória. Mais um dia de conquista. Com certeza, Deus está agindo. E nenhuma enfermidade terá poder sobre nós. Porque Jesus está do nosso lado. E ele é o nosso curador. Amém. É o nosso médico. Glória a Deus. Bianquinha, beijo aí no seu coração. Caroline, beijo no coração. Que vocês tenham uma noite abençoada aí, tá bom? E amanhã é a meia-noite. Não, amanhã não. Hoje é a meia-noite. Voltem a orar com o vovô. Que Deus vai nos abençoar. Com toda certeza, as bênçãos do Senhor estão reservadas. E nós vamos buscar elas e tomar posse amanhã. E hoje, você tome posse aí da tua bênção e da tua vitória. O que é que você precisa? O que é que você pediu pra Deus? Acredita. Deus tem aí a bênção pra tua vida. Não esqueça um dia primeiro de julho que está chegando. Falta acho que treze dias. Me parece que é treze dias. Hoje é o que? Eu nem sei que dia é hoje. Glória a Deus. Eu só sei que é segunda-feira. Mas só tem acho que uns doze, treze dias. Então, vocês se preparem pra vir e ser abençoados. No grande culto de adoração ao Senhor. O encontro do madrugada com Deus. E vai estar pregando a palavra de Deus. O nosso irmão Felício, pastor Felício. E vai ser bênção. Pode ter certeza. E você não pode ficar de fora. Vai ter mais pastores. E vai ter também muitas pessoas pra louvar a Deus e adorar. Vai ter a unção do azeite, do perfume de Israel. Também vai ter, nessa ocasião, as bênçãos de Deus. Oração, né? E após a oração, como todos sabem, cada pessoa aí, cada duas pessoas, leva um pratinho de salgado, um refrigerante pra nós. Depois passarmos o momento junto. E nós vamos comemorar a milésima live nesta data. É um sábado, dia 1º de julho, na Igreja Evangélica Semeadores de Cristo, na rua Franklin Leal, 578, no Jardim Humuarama. Deixa eu te lembrar aí. Se você não me segue aí no Twitter, ou no Kawai, siga aí. Vamos aí a pregar a palavra de Deus. Ali eu só tenho ali, que eu coloco ali, essas lives que a gente faz, os views da live, né? São bem mais curtinho. Mas segue lá. E se você não é inscrito no canal Madrugada com Deus, lá no YouTube, se inscreva. Peça pros seus parentes e amigos se inscreverem. Ajude o canal. Tem pessoas de fora que nunca me viu e estão se inscrevendo no canal. Então você dê essa força aí. Ô Joélia, manda o pessoal da Bahia se inscrever aí, querida. É só você escrever Madrugada com Deus e achar uma dessas lives aqui. E clicar nela pra abrir. Quando clicar nela pra abrir, já tá lá escrito em vermelho. Inscreva-se. É só você clicar ali e pronto. Não precisa escrever nada. Não precisa dar data de seu nascimento, RGCP. Não precisa de nada. É só clicar ali no vermelho e você já tá escrito. Coisa fácil, né? Então ajude aí a divulgar a palavra de Deus. Vamos pregar o evangelho enquanto nós temos vida e fôlego. Enquanto nós temos fôlego de vida que o Senhor nos concedeu. Amém? Vamos tomar a nossa água com fé? Vamos lá. Acredita aí no poder de Deus, no poder da oração. E tome a tua água com fé em nome de Jesus. A minha palmeira aqui, ó. Voltou atrás de mim aqui, né? Ela tava lá do outro lado da sala. Voltou pra cá de novo. Pra enfeitar o meu cenário. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos um dia abençoado. Tome posse aí, mas tome posse mesmo assim. Com certeza, com fé, com confiança. Que Deus vai te honrar. E eu espero você meia noite, tá bom? Durma com Deus e beijo no seu lindo coração. Amém. Amém.